Hey seus lindos, bora pra mais uma versão de mini avatar aqui no Roblox 100% grátis? Então primeiramente você entra aqui no Marketplace, vai tá clicando nessa bússola e você vai tá pesquisando pelo FreeBob, tá pessoal? Então você vai pegar aqui esse primeiro personagem, pessoal Pra tá pegando ele é só você tá clicando aqui e clicar nesse botãozinho aqui de Free, tá? Depois é só clicar no Get e aí você precisa ver se aparece a opção de Comprado, tá? Senão não vai pro teu na parte de customização Bom, agora a gente vai pegar mais um item, tá? A gente vai clicar de novo nessa opção aqui da bússolazinha, tá? Na aba de Pesquisa E agora a gente vai tá digitando de novo por Free ou Grátis, né? Tanto faz, Baby Glowing, tá? Do jeitinho que eu tô escrevendo aqui Assim que você digitar vai aparecer várias skins Só que a gente vai pegar, inclusive tem essa aqui, olha Que ela é até que bonitinha, acho que dá pra gente fazer um outro vídeo Tentando fazer com ela Mas no vídeo de hoje a gente vai pegar esses daqui, tá? Tem essa versão e essa outra versão Qual é a diferença? Que uma é colorida e a outra é preto e branco Então tanto faz, você escolhe o que você preferir mais, tá? Eu acho que a versão preto e branco deixa mais bonitinho Então eu vou clicar aqui pra tá pegando Depois disso é só clicar na opção de Get E aí tem que aparecer ali que comprou tudo certinho Agora a gente vai ir pra parte da customização dos personagens Vai clicar na opção de Head and Body E aqui, pessoal, a gente vai colocar a opção do Torso E aí eu recomendo que você use esse daqui Que é o Bob Torso, tá bom? E aí depois que você colocar esse Você vai vir na opção de Left Arms Que são os bracinhos direitos e esquerdo No caso, o esquerdo primeiro E vai colocar esse bracinho aqui Que é o do Glowing Olha como ele fica bem pequenininho, pessoal Depois do Right Arm Que é o outro braço E vai tá clicando nesse bracinho aqui Olha como o braço fica pequenininho, pessoal Eu voltei aqui porque eu acabei perdendo a gravação Então vamos voltar aqui de novo, tá, pessoal? Então eu parei aqui na parte do bracinho E agora a gente vai para a perninha, tá? A perninha a gente vai tá usando o do Bob, tá? Ó, porque ela é menorzinha, tá? Por que que eu não uso o do Glowing? Porque olha como o pezinho do Glowing vai ficar muito grande Então vamos usar a do Bob porque é bem menorzinha Depois a gente vem na perninha direita E também coloca a do Bob Olha como ela já tá bem pequenininha Agora a gente vem na opção do Building E vai colocar esse daqui no mínimo Porque senão ela fica bem em alta E esse daqui a gente vai deixar no menorzinho ainda, tá? Ó, como é que ela fica bem magrinha Eu acho que ficaria mais legal deixar assim Mas você pode deixar mais magrinho, mais gordinho Mais magrinho, mais gordinho Ou mais ou menos Eu vou deixar ela mais gordinha porque fica mais bonitinha E você pode também tá diminuindo a cabecinha deles, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim Eu acho que tá bom Olha como ela já tá bem pequenininha Agora a gente vai pra parte dos acessórios E da customização Essa parte é meu pessoal Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês, tá? A primeira coisa que eu vou fazer É vir na parte de Styles aqui E vocês podem perceber que eu tenho bastante rosto Sim, pessoal Quase todos eles são grátis E se você não tiver ainda nenhum rosto Você pode vir aqui na parte de customização Vim na parte de Marketplace E aí você vai vir em Heads Depois você vai clicar aqui na opção de Heads De novo E vai tá clicando nesses três pontinhos Aqui a gente vai tá filtrando primeiramente o preço Vai deixar aqui 0 e 0 Depois é só tá descendo aqui embaixo Clicar na opção de Recente Criações E tá aplicando Depois disso ele vai tá filtrando primeiramente os grátis E tem muitos rostinhos grátis, tá pessoal? Inclusive tem esses novos que estão muito bonitinhos Olha esses daqui Ele tem esse daqui com os olhinhos rosa Esse com os olhinhos mais pro roxo Esse daqui com os olhinhos azuis Os olhinhos caramelos que são bem bonitinhos Os olhinhos castanhos E os olhinhos verdes, tá? Eu já peguei o verde Então eu vou pegar o azul pra vocês verem Pra tá pegando também bem fácil Só clica aqui na opção de Free, tá? E aí você vai colocar na opção de Get Nisso vai aparecer aqui que você já comprou, tá? Caso não apareça de erro Você clica de novo e coloca em Comprar Eu vou também tá pegando outro aqui Que eu achei bem bonitinho esses daqui Olha que gracinha E aí é só clicar em Free E aqui você pega os que você bem entender Tá bom, pessoal? E aí vai pela sua escolha Enquanto eu tô aqui pegando suas listinhas Pessoal, pra você que quer tá aparecendo aqui no canal Comente hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E estamos rumo aos 100 mil inscritos Faltar muito pouquinho Lembrando que vai ter especial aí no canal, tá bom? E também já convido você a se inscrever no meu novo canal de gameplay Estamos rumo aos 10 mil inscritos lá, beleza? Bom, depois de você ter pego todos os rostinhos que você queria Você vem aqui na opção do Marketplace E vai mudar pra parte da customização, tá? Aqui a gente vai vir na opção da cabeça e do corpo, tá? E vai tá colocando os rostinhos que a gente pegou Vou colocar esse aqui verdinho que eu já tinha pego Mas você pode pôr o que você quiser, tá? Ficou mais ou menos assim E a gente agora vai pra opção dos cabelos, tá? Pro cabelo, um que eu gosto bastante Você pode usar esse que é grátis Pros meninos eu gosto bastante dessa versão aqui Que é a anime hair Olha que bonitinho E tem a versão dele preta também Mas pras meninas eu gosto muito desse daqui Da Lily Que ele é totalmente grátis, tá? Tem esse outro também que é bem bonitinho Mas acho que o rabo dele é muito grande Então acho que esse daqui tá mais fofinho E pra tá pegando ele Você também pode vir aqui, olha Na parte do Marketplace E é só você vir aqui na buçolazinha E escrever por Free Lily Do jeitinho que eu escrevi aqui Que aí já vai tá aparecendo Pra você tá resgatando a personagem da Lily Que é essa personagem aqui E como vocês podem ver O cabelinho dela é o que eu estou utilizando E é só você clicar aqui Pra tá pegando E clicar na opção de resgatar Ok? Bom, voltando lá Pro customização Vou tá usando esse cabelinho Que eu acho ele muito fofo Esse também eu acho bem bonitinho Olha que linda que ela fica Tem esse também que é bem bonitinho Só que esse daqui são de evento, tá? Esse também foi de evento Então eu queria usar um Que eu sei que vocês vão conseguir Tá pegando, tá? Então esse daqui É um dos que ainda estão disponíveis Pra tá pegando agora, ok? Bom, depois disso Eu vou vir na parte das roupas Aqui, gente Não tem muito segredo O que eu recomendo É você colocar as roupinhas Que são de 3D, tá? Tipo essas daqui dos tops Ou do outerwear Que é essas roupinhas aqui, olha Tá vendo? Elas são as que ficam melhor Eu acho que a versão paga Melhor é essa daqui Olha essas versõezinhas aqui Ficam muito bonitinhas E eu acho que ainda dá pra pôr blusinha Por cima delas, olha Então ela fica bem, bem cheinha Mas as que eu mais recomendo grátis São essas daqui Inclusive tem essas versõezinhas aqui Que são grátis, olha Fica muito fofa também Essa aqui é bem bonitinha E tem essas versões grátis aqui também, tá? Mas, pessoal Caso você não tenha muitas roupinhas Que nem essas daqui Você pode também vir aqui No Marketplace Tá vindo a opção das roupas Que é essa opção aqui E aí você vai tá colocando aqui Pra... É, nesses 3 pontinhos E vai tá colocando Na opção do preço 0 e 0 E vai tá descendo E colocar na parte do relevância E aplicar Depois disso Ele vai tá mostrando aqui, ó Filtrando as roupinhas grátis Uma que eu acho bem bonitinha Que pode ser tanto feminina Quanto masculina É essa daqui Só que ela não deixa tanto volume Eu acho que as que deixam mais volume São essas daqui, né? Pra ficar mais cheinho Eu acho que fica mais bonitinho, né? Mas aí vai do gosto de cada um, ok? E aí quando você gostar da blusinha E quiser pegar É só você tá clicando aqui, ó Deixa eu ver uma que eu não tenho Pra tá mostrando Acho que eu tenho toda, gente Que eu pego sempre Acho que essa aqui eu não vou ter Mas só pra vocês verem Você vai clicar aqui na opção do free Pegar E vai ter que aparecer Essa opção de purse, ok? E tem bastante até E agora vamos voltar aqui Na opção do customização E eu vou tá colocando, gente Essa branquinha aqui Que eu acho bem bonitinha Lembra um pouquinho Essa daqui, tá? Todas essas roupas que eu tenho aqui Eu já fiz vídeo no canal De como pegar, ok? Eu não sei se essas daqui, olha Essas partes aqui de roupas 2D e tal Ficam na personagem Vamos testar aqui Mas eu acho que não fica muito legal não, tá, gente? Vamos ver se ela funciona Ó, vou vir aqui na opção das calças Deixa eu ver se fica, ó Não pega Então por isso que tem que ser essas daqui E eu vou vir aqui na parte das calças E aí você pode ir colocando a calça Que você mais gostar Essa aqui fica bem legal Essa também fica bem legal E aí você escolhe aí A que você gostou mais Tem sainha também Que eu acho que fica muito fofinha, olha Tem shortinhos Também fica bem legal Esses lookzinhos aqui Eu acho que fica muito bonitinho Até ele sozinho Fica bem legal E aí você coloca aí A que você achar mais legal, ok? Pessoal, eu gosto bastante de calça Então acho que eu vou colocar essa aqui mesmo, olha Que eu achei que ficou bonitinha Eu nunca usei essa daqui, né, pessoal? Preciso depois achar uma blusa pra cima Pra ficar bonita Mas enfim, vamos colocar essa daqui E aí eu acho que pra ela não ficar descalça A gente pode estar colocando um tênis Que também é grátis, pessoal Que é só você estar vindo aqui E colocar ele Olha que bonitinha que ela já tá E aí eu posso também estar mudando os acessórios Então eu vou vir aqui na parte dos acessórios E aí você escolhe qual acessório você quer Lembrando que acessório, gente É mais fácil você pegar em jogos, tá? Tem bastante aqui Bem bonitinho Mas eu acho, gente Que hoje eu vou querer pôr uma toquinha, gente Eu vou pôr essa toquinha Deixa eu ver Tem essa daqui que é bonitinha Mas eu gosto bastante dessa daqui, olha Ah, ela ficou muito fofa Mas também pode colocar assim, olha Fica muito fofinha Mas eu vou pôr assim pra mudar um pouco E dá pra pôr até umas estrelinhas Olha que gracinha que fica as estrelinhas, gente Ó, deixa eu tirar pra vocês verem Bem bonitinha Mas eu vou só de toquinha hoje mesmo, tá? Eu tô fazendo aqui, gente Mas você pode personalizar do jeito que você achar melhor, tá? E aí eu vou colocar também uma mochilinha Que eu adoro pôr mochilinha nas personagens, tá? Tem bastante coisa fofa Dá pra fazer até tipo uma fadinha Você colocar um vestidinho nela como fadinha Deve ficar muito bonitinho Se vocês quiserem que eu faça depois uma versão de fadinha Eu posso tá pondo Mas eu acho que eu vou pôr essa daqui mesmo Essa branquinha que eu gosto bastante Fica muito fofo, gente Olha que gracinha Inclusive se você também tiver aqui, olha Essa opção Você pode estar colocando chupetas Só que elas são pagas e tal Tem esse roxinho aqui, olha Que é bem nenenzinho Enfim, aí você pode estar colocando Ó, tem franjinha E customizar do seu jeitinho, tá? Mas a gente vai deixar ela assim Só pra realmente estar fazendo pro vídeo, tá? E ela ficou mais ou menos assim, pessoal Vamos então agora entrar no jogo Pra ver se realmente ela fica muito fofinha Estamos aqui, gente No jogo só pra estar testando, olha Aqui tem os personagens Opa, tudo bom moço? Como você tá? Na verdade eles não são personagens, né? Mas olha que fofinha que ela ficou, pessoal Ela não ficou tão pequena quanto outros, tá? Eu acho que a gente podia mudar o tronco dela Pra ela ficar ainda menor Mas ela realmente fica um pouco menor Do que os outros personagens Olha isso, ela perto da mesinha Que fofa, gente Ai, ela fica muito neném Ela fica muito fofinha Só que ela não é a menor avatar, né, gente? Acho que a do último vídeo ficou menor Então eu vou ter que tentar achar um outro tronco aqui Que não seja igual do outro vídeo Pra estar colocando nela Pra ficar ainda menor Então vamos atrás Depois no outro vídeo Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo assim Com um tronco ainda menor Pra ver se a gente consegue Deixar ela menor ainda Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend